Nós estamos começando um roteiro de ministrações deste ano e você vai vendo pelo site acompanhando cada assunto, cada tema, o conteúdo, os versículos, de tal forma que a gente passe um ano vendo uma gama muito grande de temas, de assuntos que fazem parte da nossa vida cristã, para nossa edificação e hoje nós vamos falar sobre pertencimento e sobre frutificação. Você e eu pertencemos e pertencemos para frutificar. Começamos um ano na presença de Deus como igreja, como irmãos, aliançados em amor, com vínculos, com relacionamentos de serviço mútuo para aprendizado, para crescimento, para o discipulado, a fim de que o testemunho, sejamos sal e luz, e o testemunho chegue a outros e salve outras pessoas. E eu quero falar sobre pertencimento e frutificação, que está diretamente relacionado com identidade. Só se sente pertencendo ou pertencente quem tem convicções da sua identidade. Quando você vai a um outro país, geralmente você tem muitas experiências com a sensação de não pertencer àquele lugar. Seja pelo idioma, seja pelo jeito das pessoas viverem, seja por sentimentos internos que você sabe que você não pertence àquele lugar, você não tem tantas chances naquele lugar. A sua identidade naquela outra nação não é reconhecida. Ou quando é reconhecida, ela diz que você é um estrangeiro. Mas quando nós reconhecemos que nós fazemos parte do reino de Deus, que nós somos membros do corpo de Cristo, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que nós fomos inseridos no seu corpo como filhos, como ministros, como servos, como autoridade, então vem uma convicção de pertencimento. E o pertencimento nos dá autonomia, autoridade, liberdade, recursos, condições, sabendo de tudo aquilo que rege o reino, que rege a nação, que rege aquele ambiente onde pertencemos, nós podemos atuar, nós podemos avançar, nós podemos gerir, nós podemos porque pertencemos, conhecemos esse universo, essa família, esse pomar, esse prédio, essa empresa, essa igreja, o reino que pertencemos, então temos liberdade. Agora, se não pertencemos, a nossa liberdade vai sendo cerceada, ou nunca experimentamos mais liberdade para frutificar. Na vida da igreja, seja a igreja local, seja falando da igreja como corpo de Cristo, muita gente não frutifica. E não frutifica porque não tem convicção de pertencimento. está sempre frequentando a igreja, está sempre vendo as pessoas que estão lá no altar ministrando como eles são os sacerdotes de Deus. Eles é que intercedem a Deus por mim. Se não há pertencimento, a identidade fica comprometida. Se não há convicção de identidade, o pertencimento fica comprometido. Se o pertencimento está comprometido, se a identidade está comprometida, não frutifica. Por isso, muitas pessoas passam anos na vida da igreja, passam anos numa empresa, passam anos numa determinada circunstância social e não frutificam. Você vai entender melhor a questão da identidade quando alguém é cheio de constrangimentos, complexos, timidez, medo, receio. É porque ele não tem tanta convicção da sua identidade, ela não está bem consolidada. Então ele fica com medo de falar, fica com medo de fazer, fica com medo de propor, fica com medo de se inserir. E o que acontece geralmente é que quando alguém dá qualquer sinal de que aquela pessoa não pertence, ele fica magoado. Ah, não me chamaram para a festa. Ah, não me chamaram. Ninguém me contou isso. A pessoa vai ficando magoada. Acumula mágoas feridas. Por quê? Tem uma deficiência na identidade. Não se sente pertencente. Não frutifica. E isso traz dores, amarguras, tristezas, mágoas, feridas. Isso realimenta os complexos. E nessa ministração eu quero falar com você. Você pertence ao reino de Deus? Você pertence ao corpo de Cristo? Você pertence à sua família? Você pertence à empresa que você trabalha? Você pertence à comunidade local do seu bairro? Você tem convicção que pertence à igreja local? Então você pode frutificar. Para que isso aconteça, você precisa consolidar a sua identidade. E nós poderíamos falar de vários níveis de cuidado com relação à identidade. Então eu sei que sou filho de Deus. Então eu entro na sua presença orando. Eu leio a Bíblia convicto de que aquilo que está escrito como promessa é para mim. Porque eu conheço minha identidade. Eu sou filho de Deus. Eu entro na presença do Senhor com oração pela fé, porque eu sei que pertenço pelo sangue do Cordeiro ao corpo de Cristo. Então eu tenho autoridade nessa terra para orar. Então eu oro com violência. Eu oro com eficiência. Eu oro com convicção. Eu oro agressivo contra o inferno. Mas aquele que não tem tanta certeza da sua identidade como cristão. Oh, que o Senhor possa me ajudar. Oh, quem sabe? Oh, ora por mim. Ah, eu estou tão fraquinho. Senhor, é imprescindível que eu e você, no início de um ano, tenhamos convicção da nossa identidade como membros do corpo de Cristo, como filhos de Deus, como lavados pelo sangue do Cordeiro, pecadores, mas perdoados, limpos pelo sangue, cheios de autoridade. Se o Espírito Santo habita em nós, nossa identidade vai crescendo em consolidação. Eu sou o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem seus frutos em mim. O Espírito Santo tem seus dons em mim. Então eu sei o que eu vou fazer. Eu sei como eu vou me comportar. Eu sei o que eu posso. Eu sei o que eu não posso por causa do Espírito Santo em mim. Pertencimento, frutificação, identidade. E eu queria começar dizendo a você, nesse ano, em todo esse roteiro, nós vamos levar todo o conteúdo ministrado a um lugar de altar onde você e eu vamos dizer o que é que eu preciso. Nessa introdução dessa palavra eu já posso dizer, você pode ir para diante do Senhor. Senhor, eu preciso melhorar a compreensão da minha identidade em Cristo. Ou você precisa nascer de novo. Precisa pedir que a gente te ajude na consolidação, a conhecer as doutrinas básicas do Evangelho. Você precisa ter uma experiência pessoal de enchimento do Espírito Santo. Ou você já viveu tudo isso, tem certeza disso na sua identidade, mas você diz assim, eu preciso ser discipulado porque eu tenho que vencer medos, temores, feridas, complexos. Eu quero estudar, eu quero aprender. E aí você vai consolidando sua identidade. Porque onde você pertence, com identidade consolidada, você vai frutificar. E nesse ano nós queremos que você frutifique. Então se toda a ministração desse roteiro precisa ser levada a esse lugar de altar, onde você e eu dizemos, Senhor, o que eu preciso? E confessamos, eu preciso ser mais firme na minha identidade como servo de Deus. Como marido, como pai, como obreiro, como ministro, como membro da igreja, como templo do Espírito. Eu quero, eu preciso, me ajudem. Eu preciso consolidar minha identidade, às vezes, como pessoa nesta sociedade. Porque, às vezes, o seu cabelo, a sua voz, a cor do seu carro, o jeito que você se veste, o tanto de dinheiro que você tem. Às vezes, esses elementos levam uma pessoa a ter complexos, baixa autoestima, dificuldade de identidade, de saber quem você é. E o reino de Deus vem para trabalhar isso em nós. Nós herdamos, nós fomos conquistados por Cristo e herdamos dele toda a identidade de Cristo. Todo o caráter de Cristo. Os frutos do Espírito brotam em nós. Os dons do Espírito se manifestam em nós. E no início desse ano, eu quero ministrar a você, que você seja um crente, uma pessoa, um discípulo, um servo de Deus, cheio de convicção da identidade que tem em Cristo Jesus. Também tem a convicção da identidade de você como membro do corpo. Alguns até se acham membro do corpo, mas só frequentadores. Essa não é a característica da identidade de um membro do corpo. Frequentar culto. Assistir mensagem. Gostar, contribuir, ser um voluntário. Não, não. Você é membro do corpo de Cristo. Foi plantado no corpo de Cristo para ter raízes, ter nutrientes, ser cuidado, ser podado, ser educado, ser discipulado, ser ensinado, mas crescer na sua identidade como árvore frutífera, que dá muito fruto para frutificar. No início do ano, você e eu já precisamos colocar diante do Senhor o que é que precisamos da parte de Deus, através da palavra, através do discipulado, da ajuda de conselheiros, da ajuda do discípulador, da ajuda do líder de célula, da ajuda dos meus pastores, para que a minha identidade esteja muito solidificada, de tal forma que eu tenha convicção de pertencimento. E na convicção de pertencimento, eu possa frutificar. O isolamento que nós estamos vivendo na pandemia, o isolamento social, que na verdade precisava ser só um distanciamento físico, mas tem se tornado mesmo um isolamento social, é uma consequência imediata da Covid. Não tenha dúvida. Não adianta mistificar isso. São fatos da história da humanidade. E esse isolamento, ele é necessário, ou esse distanciamento é necessário, mas não podemos deixar de ver que é um roubo. Eu e você estamos sendo lesados, roubados na comunhão, na liberdade, no transitar, no poder apertar as mãos, no poder abraçar uns aos outros, no poder conversar de perto. Estamos sendo lesados. Isso não vem de Deus. Todo roubo vem do maligno. Então, sem mistificar, sem querer espiritualizar a pandemia, nós estamos vivendo uma realidade física, natural, que precisa ser pontuada, estudada, cuidada, mas em meio a isso estamos vivendo questões espirituais. E a principal que eu estou destacando é, nós estamos sendo roubados. O maligno está roubando. Roubando a humanidade. Enganando com trevas e nos roubando. Todo roubo vem do maligno. A palavra do Senhor nos diz em João, capítulo 10, versículo 10, está escrito assim. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se nós vamos trabalhando nossa identidade, a gente pode ir pegando cada um desses textos e aplicando a nossa vida. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo. Portanto, eu declaro, em nome do Senhor Jesus, que eu vou ter vida e vida em abundância. Convicção de identidade. A vida de Cristo flui em mim. Ele mora em mim. Ele é o príncipe da paz. O Espírito Santo habita em mim. Eu sou cheio de fé. E você vai consolidando sua identidade. Isso vai te ajudando a definir pertencimento. E, consequentemente, frutificação. Agora, eu quero que você preste atenção. O que é que o maligno está roubando também na pandemia, no isolamento? O pertencimento. O estar presente. O poder realizar muitas coisas. E nós estamos vendo muita gente se enfurnando dentro de casa, cheio de medos e temores, se acomodando, a delícia que é não precisar sair, não precisar ir para o trânsito, não precisar fazer nada, só ficar em casa. É muito bom. Mas você precisa prestar atenção, eu preciso prestar atenção, de que nós estamos sendo lesados pelo maligno, no pertencimento. Então, já não pertencemos mais àquele determinado local, já não frequentamos mais, já não temos ingerência, já não temos atuação, já não temos liberdade, já foi proibido fazer isso, proibido fazer aquilo. Nós vamos perdendo o pertencimento, a participação, o estar presente. E, com isso, vamos dificultando nossa convicção de identidade. E, com isso, nós vamos deixando de frutificar. E eu queria que você prestasse atenção na sua vida, avaliasse a sua vida. O que é que está acontecendo com você? Porque, se eu estou sendo lesado no pertencimento, no participar, no estar presente, eu estou sendo lesado na frutificação. A frutificação que se estabelece nos relacionamentos e nos relacionamentos de interação face a face, presencial, essa frutificação está sendo lesada. Nós estamos sendo roubados nisso. Eu volto lá no entendimento racional da pandemia. É necessário. Mas eu preciso me despertar para isso, porque, ainda que não seja do mesmo jeito que eu frutificava antes, eu não vou me isolar. Eu não vou ter dificuldades com a minha identidade. Aí já medo, temor, aí me escondo. Não, não. Eu quero continuar tendo convicção da minha identidade. Eu estou em Cristo Jesus. Os anjos do Senhor se acampam ao meu redor. Eu vou ter sabedoria para administrar todas as coisas. Eu vou ter prudência para administrar todas as coisas. Mas eu não vou deixar que a minha frutificação seja reduzida. Eu não vou deixar que eu seja roubado em participar, em pertencer, porque eu fui criado para frutificar. João, capítulo 1, ou melhor, João, capítulo 15, verso 16, diz Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós. E vos designeis que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto perdirdes ao Pai, em meu nome, ele vou-lo conceda. Olha um versículo que nos ajuda na construção da nossa identidade. Eu fui escolhido por Jesus. Ele me colocou no seu corpo. O Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Criador, o que sustenta e governa todas as coisas. Ele olhou para mim e falou assim, eu quero você como membro do meu corpo. Identidade. E ele vem e diz assim, olha, e eu escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e te escolhi para que você dê muito fruto. Não tem aposentadoria, não tem dor nos ossos, não tem reumatismo, não tem nem cegueira, não tem nem mudez, não tem nada que vai te impedir de frutificar nessa terra enquanto estiver suspirando. Pode ser no último segundo, no leito de morte, pode ser até mesmo em meia enfermidade. Você e eu vamos frutificar, porque esse é um decreto de Jesus Cristo sobre a nossa vida e eu tenho convicção da identidade que tenho. Ainda que eu esteja muito velhinho, eu peço ao Senhor que eu só vá embora depois do cem e quando eu estiver com cem, ainda que eu não tenha força nas pernas, eu quero estar em algum lugar, numa cadeira, numa cama ou de mulete, não importa como eu vou estar na minha velhice, eu vou estar frutificando. Até o último tempo, frutificando. E foi para isso que Jesus me chamou, foi para isso que Jesus te chamou. E eu queria desafiar você a fazer uma lista, a escrever seus pontos fortes e seus pontos fracos. Nos pontos fortes que você já conhece, você vai dizer, Senhor, eu preciso de discipulado, de ensino, pode ser a faculdade, pode ser apenas um livro, pode ser o meu discipulador, pode ser uma palavra do pastor, um conselho de alguém. E nos meus pontos fracos, eu preciso de discipulado, eu preciso descobrir como vencer todas as minhas dificuldades e como crescer, porque está escrito na tua palavra que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Na minha identidade, eu sei que fui justificado em Cristo Jesus, portanto, eu vou crescer como a luz da aurora, brilhando mais e mais. Faça a lista, seus pontos fortes e seus pontos fracos e como você vai cuidar disso. Agora, eu queria colocar para você algumas coisas. Quando nós não estamos presentes, quando nós fomos lesados e não podemos ficar presentes, ou às vezes não fomos lesados, nós é que decidimos nos afastar, nós é que decidimos ir para outro lugar. Quando nós não estamos presentes, nós não participamos. Claro, isso é óbvio. Então, muita gente não participa. Não é porque não foi chamado, não é porque não foi valorizado. Muita gente não participa porque tem defeitos na sua identidade que o impedem de estar presente. Ah, eu estava presente. Não, você está sempre assim, cheio de tchau. Não, eu quero estar presente. Mas quando não estamos presentes, não participamos. E se não participamos, nos sentimos infrutíferos. Mas se eu e você fomos escolhidos por Jesus para dar fruto, quando não damos frutos, nos sentimos fracassados. Roubados, lesados. Nos sentimos prejudicados. E não é o outro que não te chamou para a escala. Não é fulano que não te chamou para a festinha. Não, não. Sou eu que governo a minha vida. Sou eu que vou cuidar da minha identidade e estar presente e pertencer. Não é ser invasivo. Não é ser atrevido. Não é ser inoportuno. Não, não. É criar vínculos. E pertencer. É participar, é se doar, é servir, é receber, é se entregar. Eu quero pertencer. Mas se eu não pertenço, eu não participo. Se eu não participo, eu não sou frutífero. Se eu não sou frutífero, eu me frustro. Por quê? Porque eu fui chamado por Deus para frutificar. E se você está só pertencendo à igreja, porque frequenta de vez em quando, você vai carregar algumas frustrações na vida. Pode ser que você canalize-as para outras coisas, mas não são pessoas, não são coisas, não é a sorte da vida, não é o bairro que você mora, não é a família que você tem, não, é só uma coisa. Sua identidade, pertencimento e frutificação. Porque problemas todos nós temos, dificuldades nós temos todos, em todas as áreas da vida, mas quando nós sabemos quem somos, nós pertencemos, nós frutificamos, e se frutificamos, nós estamos realizados. E eu quero ministrar isso a você, que esse seja um ano de você se realizar. Não apenas conquistar um carro, um dinheiro, uma casa, um cargo, uma profissão, mas você ser realizado na missão que Deus nos deu como filhos dele nessa terra. Ser realizado na consolidação da sua identidade. Então eu quero ministrar isso a você. Que seja um ano desafiador para você, que você vá para diante do Senhor nesse altar e dizer assim, eu preciso disso, disso e disso. Ou eu preciso de alguém que me mostre o que eu preciso. Mas eu vou tomar uma atitude, e eu quero saber o que Jesus ordenou. Eu quero saber o que está escrito na palavra, e eu vou segui-lo, e eu vou colher os frutos. Porque eu quero ter a identidade consolidada, eu quero participar, pertencer, e eu quero frutificar. Se não fazemos partes, se estamos cortados da videira, você já ouviu Jesus em João 15, falando sobre a videira, eu sou a videira verdadeira, o ramo que não dá fruto, ele corta e põe fogo, mas aquele ramo que dá fruto, ele vai podando para que dê mais fruto. Eu e você somos ramos enxertados na videira, pertencemos a Cristo, então vamos dar fruto. Agora, se passamos um ano sem dar fruto, se nós não estamos dando fruto nessa videira, mesmo que seja algo muito assim, só simbólico, estamos minguando. O corpo vai minguando, a gente já não tem mais força, a gente não tem mais ânimo, ah, não vou no culto não, ah, eu vou ficar em casa, ah, eu vou para o clube, ah, eu não quero, ah, ali eu não sinto bem, ah, ali eu acho que eles não gostam de mim, ah, não, 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 é um monte de desculpa, porque se você não está frutificando, você está minguando, e se você está minguando, você não vai aceitar isso como responsabilidade sua, você vai buscar a quem culpar. E eu estou ministrando a você que esse é um ano de frutificação, então você vai consolidar sua identidade pelo discipulado, pela palavra, pela intimidade com o Espírito Santo, pela convicção, vencendo o maligno, vencendo os dardos, construindo sua identidade diante do Senhor, e você vai, no pertencimento, frutificar. Eu quero repetir, a pandemia está nos isolando, e está nos limitando e nos acomodando, mas eu desafio você nesse ano a organizar sua vida de tal forma que o seu pertencimento, em inúmeras instâncias da vida, não será lesado. Você não será roubado nisso. Em nome do Senhor Jesus, e mesmo que você não possa estar em alguns lugares, em alguns momentos, mesmo que precise ser online, em algumas questões, nós vamos pertencer com identidade, com convicção e frutificar. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês, quando nós não fazemos parte, nós estamos sendo cortados da videira, ou estamos já secos, não frutificamos, nós vamos minguando. E como é que isso acontece? Para que você não tenha dúvida de como é que uma pessoa, com alguma dificuldade na sua identidade, ou sem cuidar da sua identidade, vai saindo fora do pertencimento, vai se afastando, se isolando, e daqui a pouco já não está frutificando, vai se frustrando, vai minguando, e vai acabando. Como é que isso acontece? Na prática, reclusão e desculpas. Se tem uma coisa que eu vi, nesse tempo, no ano passado, tempo de pandemia, é quanta gente deu desculpa. E se você é um deles, encerra agora, a mania de dar desculpa. Não sei o que é, porque eu estou... Mas na hora de ir para o restaurante, na hora de ir para a praia, na hora de ir para uma festinha, tem um jeito. A reclusão. Ah, eu estou com medo, eu não vou ficar... A reclusão é uma artimanha do inimigo para te tirar do pertencimento, para te isolar, e você fica um alvo mais fácil de engano para o inimigo, de bote do inimigo, na alma, nos pensamentos, nos sentimentos. Então, decida. O que é que eu preciso? Eu preciso tomar força, respirar fundo, trocar de roupa e me levantar. A minha pena está fraca, ela vai se fortalecer enquanto eu caminho. A reclusão e as desculpas são o contexto prático de quem vai deixando o pertencimento, sendo lesado na sua identidade, não frutifica e se frustra. Outra realidade, culpabilidade, mágoas e culpabilidade. Mas fulano, ciclano, eu fui na igreja, eu não vou lá mais, eu não vou na casa de ciclano, não vou... Mágoas, sentimentos, coisas, e você não vai mais ali, você não participa, você não, não, podem ir. O diabo está na sua cara, te roubando as coisas, e você, lerdamente, vai se deixando levar, e hoje eu estou dizendo a você, tome uma posição, não seja outro ano de isolamento, seja um ano de vitórias, de pertencimento, de frutificação, porque eu e você fomos escolhidos por Jesus para frutificar. Decida coisas novas, vença os temores, vença as mágoas, e não fique pondo culpa, achando culpado, ou se sentindo culpado, porque isso te rouba o pertencimento. Invejas e sentimentos de inferioridade. Inúmeras vezes, pontadas de inveja, ou pontadas de sentimento de inferioridade, nos impedem de estar com alguém, conversar com alguém, ir a tal lugar, fazer tais coisas, e a gente dá umas desculpas furadíssimas para pastor, então, toda vez que você, porventura, for dar desculpa furada para um líder, para um pastor, alguém que te cobre espiritualmente, saiba de antemão, ele está sabendo. Eu entrei num auditório onde estaria ministrando o primeiro ministro de Israel, e aí tínhamos que passar por uma parte de segurança muito rigorosa, e então, alguém veio me entrevistar, falou assim, o senhor está carregando uma arma? Eu falei assim, não, o senhor porventura tem alguma bomba? Quase que eu falei para aquele guarda, eu tenho uma bomba. Claro que eu não tenho bomba, porque que esse guarda fica perguntando se eu tenho bomba, se eu tivesse uma bomba, eu ia falar? Passado um tempo, com um pouquinho mais de viagem, um pouquinho mais de experiência, caiu a ficha. Meu Deus, o guarda tem um sistema, tem um conhecimento, aquele lugar tem inclusive sensores que se uma pessoa teve contato com bomba, está envolvido em alguma trama, ele tem reações dos olhos, do calor, ele tem reações que são percebidas pelo guarda, por isso o guarda pergunta, você tem na bolsa uma bomba? Ele não pergunta porque ele está fazendo uma pergunta tola, ele pergunta porque ele sabe que se alguém vai dar uma desculpa furada, a autoridade sabe. Então, meu irmão, pode ter certeza, no seu ambiente de trabalho, no seu chefe, na sua igreja, seus pastores, seus líderes, nos amigos, os amigos, a gente sabe quando alguém está dando uma desculpa furada. Não, sabe o que é, pastor? É porque... Desculpa furada. Às vezes, porque você tem sentimentos de inferioridade, às vezes porque você tem invejas, às vezes porque você está magoado, às vezes porque você está precisando pôr culpa em alguém ou se sentiu culpado, às vezes porque você está recluso, tem outros motivos que te levam a desejar estar afastado. Você não pertence, não frutifica, se frustra e ainda busca a quem pôr culpa. Então, nesta ministração, eu estou, no início de um ano, dizendo a você, nós vamos cuidar da identidade que temos. Eu sou crente, filho de Deus, lavado pelo sangue do Cordeiro, templo do Espírito, o Senhor quer trabalhar na minha vida, eu faço parte do corpo de Cristo, eu pertenço a essa igreja, eu pertenço a uma família, a família do reino de Deus e eu quero pertencer e frutificar. Angústias, tristezas, depressão, se você está enfrentando por qualquer momento angústias, por qualquer questão angústias, ontem, eu estava numa situação e que veio um dardo de tristeza, uma certa angústia, eu precisei me posicionar, eu precisei compartilhar e eu falei assim, Senhor, isso não vai me abalar. Angústias, tristezas, depressão, sobretudo nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, vem sobre todos. Então você vai dizer, eu pertenço ao corpo, eu tenho irmãos, eu sei em quem creio, eu creio no Senhor Jesus, eu vou me abrir, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar conselho e eu vou me levantar e eu vou vencer. Mas você não vai deixar mais o diabo te enganar, te levar para longe, te isolar, você deixa de pertencer, deixa de frutificar, se frustra e ainda vai tentar achar culpado. ataques, reações agressivas ou reações defensivas, rebeldias, distanciamentos, egoísmos, fracassos, desânimos, abandonos, enfermidades, mortes. Às vezes a pessoa é uma ilha, às vezes ela é uma fortaleza particular, às vezes ela só quer levantar fortaleza ao seu redor, às vezes é cheia de egoísmos, às vezes é cheia de invejas, de retaliações, de roubos, de destruição, por isso ela não se abre, por isso ela não se aproxima, por isso ela não deixa ninguém chegar perto, porque ela sabe que tem coisas para serem cuidadas e tratadas. Não pertence, não frutifica, tem dificuldades na sua identidade, vai procurar culpados e vai minguar o resto da vida. Mas não é isso que Deus tem para você, não é assim que eu vejo você e eu estou ministrando a você para que você no início dessa caminhada, desse roteiro de ministrações proféticas de Deus sobre nós, você tome uma posição, eu pertenço e aonde eu preciso cuidar da minha identidade, eu vou cuidar da minha identidade e pertencendo com sabedoria, com graça, sendo exortado, sendo ensinado, sendo corrigido se for preciso, mas eu pertenço, eu vou crescer, eu vou frutificar e eu vou me realizar porque foi Jesus quem me chamou para dar muito fruto. Você conhece a frase, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Em Romanos, capítulo 8, verso 14, nós lemos assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escaravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, Papaizinho, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. nunca deixe que complexos, timidez, comodismo, apatia, apostasia, nunca deixe que medos, feridas, mágoas, baixa autoestima, que nada disso te impeça de pertencer. Se na comunidade, se no lugar, na instância do seu interesse, tem pessoas medíocres, sai dali, você não pertence a isso. Mas se nesse lugar flui vida, não ache pelos dardos do inimigo que você não pertence, que você não serve, que você não é bem-vindo. Se você está falando então do corpo de Cristo, tenha convicção da sua identidade. Eu pertenço ao corpo de Cristo, eu pertenço e eu vou amar esses irmãos, eu vou servir esses irmãos, eu vou me mostrar muito frutífero, muito agradável e eu vou crescer junto com eles e eu vou pertencer vou frutificar, vou me realizar. Não permita que nada te impeça de pertencer, de frutificar e de se realizar no reino, no corpo de Cristo e em todos os lugares onde estiver. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse por um instante. E eu quero pedir a você que leve tudo que está recebendo junto com o seu coração para um lugar no altar do Senhor e nós vamos responder a essas duas questões. Senhor, eu preciso de ensino, de cuidado, de perdão, de perdoar, de confessar. Você vai dizer ao Senhor o que precisa. Eu preciso de algumas mudanças, Senhor, porque eu decido consolidar minha identidade, pertencer, participar e nem a pandemia vai me impedir isso. Vencer complexos, desânios, desafios, timidez, seja o que for, por causa da minha identidade que eu vou fortalecer em Deus e eu vou frutificar, me realizar e eu vou ser canal de bênção nesse ano. Eu vou crescer em todas as áreas da minha vida. A segunda instância do altar, o que Jesus pede, o que Jesus ordenou. Senhor, eu quero saber os versículos. Então, eu vou conversar na minha célula, eu vou conversar com o meu líder, eu vou chamar meus líderes, eu vou chamar meus conselheiros, eu vou chamar meus pastores, eu preciso disso, disso e disso. Essa administração me despertou porque eu preciso disso, disso e disso. Agora, eu quero saber o que Jesus ordenou, porque eu vou seguir um caminho e eu vou colher os frutos. Posicionamento, ousadia, intrepidez, pelo sangue do cordeiro e você vai viver um ano diferente, melhor do que todos os outros anos da sua vida, nesse roteiro de administrações, na sua vida da igreja local. Pai, nós oramos nesse momento e nós pedimos que essa palavra, que ela venha me fortalecer, me renovar e tocar o coração de cada um que me ouve. De tal forma, Senhor, que a tua obra seja, como diz a palavra, poderosa. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, eu proclamo o teu Evangelho, Senhor, eu proclamo estas verdades, eu proclamo estes textos, eu proclamo o teu reino sobre a vida dos meus irmãos, de tal forma que eles tomem posicionamento, que todos eles tenham alguém a quem conversar, a quem procurar, com quem conversar e abrir o coração e dizer, eu preciso disso, disso e disso. e não ter espaços ocultos, mas pela confissão, pela busca de discipulado, possam crescer, confiar na identidade que tenham, consolidar a identidade que têm, pertencer ao corpo, estar presente, frutificar, servir e ser servido, crescer nas raízes, crescer nos frutos, crescer nos dons e crescer, Senhor, na glória que damos ao teu nome. Que assim seja com a vida de cada um de nós, tanto no Projeto Adoradores, como igreja local, como, Senhor, em todos os lugares onde esta palavra está chegando agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. 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 Amém.